Lucas Producer Se cê quer recaída, qual uma vez você vai ter? Mas eu não te prometo nada além do anoito de prazer Não vou confundar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não irem nordais E eu te mostro a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Me vê como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz E tira minha paz Você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz E eu te mostro a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Me vê como se o amanhã não fosse chegar E também se o amanhã não fosse chegar E eu te mostro a meia-noite, e depois disso a gente foge E eu te mostro a meia-noite, e depois disso a gente foge E eu te mostro a meia-noite, e depois dessa vez Lucas Produzor